O Miguel já vai descer. Você está linda, Joana. Você está linda, Joana. Você está linda, Joana. Eu te amo, meu amor. Você está linda, Joana. Você está linda, Joana. Você está linda, Joana. A noiva agora é minha. Ela me escolheu. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Não, não, não. O que foi, Joana? Eu te amo. 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 情ивает. Eu te amo. Eu te amo. pensando, apesar das desgraças, apesar das coisas que acontecem, tudo continua no mesmo ritmo. A gente continua vivendo, não importa o que aconteça. É. Eu entendo bem o que tu tá dizendo. Às vezes a gente pensa que é o fim, mas aí a gente vê que a estrada não terminou e a gente tá lá, continua andando, continua andando. Tia, você já passou pelo mesmo lugar centenas de vezes e em Belo Dia você viu uma coisa que você nunca tinha percebido antes? Nossa, sim. Eu não sei, assim, por exemplo, você tá passando pra um lugar sujo e de repente você enxerga uma imagem bonita ali, você consegue reparar algo bonito no meio daquela feiura toda. Ô, minha filha, aqui no torto é tanta desgraça, Joana, mas é tanta desgraça, olha, que às vezes, às vezes não, acho que sempre, sabe, a gente esquece de olhar pela janela e ver esse presente bonito que a natureza deu pra gente, olha só, que vista bonita e a gente esquece de olhar pra isso tudo. É, como se a gente começasse a aprender a olhar, né? Começasse a ver coisas que nunca imaginassem que existisse. Filha, desculpa, mas o que você tá tentando me falar? Eu não tô entendendo. O que você quer dizer com isso? É, mãe, eu me dei conta que a vida materna era só. A gente pode encontrar maldade e corrupção onde não deveriam existir e pode encontrar sentimentos humanos onde jamais esperaria. Deus, agora quem tá boiando nesse papo teu aí sou eu, hein, minha filha? Quanto é uma careca isso aí. É, minha filha, não dá pra você explicar o que você tá querendo dizer, não, hein? Não, nada não, é coisa minha, deixa pra lá. Não, nada não, nada não, nada não, nada não. Não, nada 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 não. Depois da metrópole e treinar isso voa o esô de toda esperança estupor, a dor da ilusão Oh, meu semelhante Filho de Deus, meu irmão